Fala pessoal, Shark, Tushnara, chegando pra mais um Como Usar aqui no canal. Hoje, falando de mais um Quoke da primeira geração, que não estava aí nos últimos jogos, que a última vez que foi visto foi na sétima, que pode voltar aí mais pra frente. E eu espero que volte com a Mega e a mesma situação da Bedrill que a gente viu aqui no canal da última vez, tá? Que nesse caso é o nosso P-D-O-T. Só que o P-D-O-T, cara, ele consegue ser pior do que a Bedrill, porque o P-D-O-T, ele... Mano, tudo que o P-D-O-T faz, outros pokémons fazem melhor, então não faz sentido você ter que usar ele, tá ligado? Então não precisa. Você só usa se você quiser, tá ligado? Se você é muito fã do bicho, porque, cara, o que ele faz, outros pokémons fazem melhor. Então, assim, é um bicho ruim, cara, não usa, não usa. Mas se quiser, é um bicho 7 aí, que talvez seja o melhorzinho dele, que ele diferencie dos outros, mas... Cara, é horrível, mano. Assim, o P-D-O-T é horroroso, velho. É triste, velho. Chega a ser triste. Mas vamos lá. O P-D-O-T é esse pokémon tipo normal e flying, que aí opção é o que não falta, tá? Pelo lado físico. Você já imagina o Dodrill, e o Dodrill, inclusive, tá na mesma tier que ele se encontra na sétima geração, tá? Tá bem aqui. E ele é mais rápido e é mais forte, então faz zero sentido você ter que usar o P-D-O-T, tá ligado? Já pelo lado físico. E aí, pelo lado especial, tem outros voadores melhores, então realmente não precisa usar esse bicho, tá ligado? Mas defensivamente ele não tanca, ofensivamente ele não bate, e, tipo, não tem porquê, cara. Então, normal flying é a tipagem dele, essa tipagem que meio que virou padrão dos pássaros das regiões, né? Então, ele é dessa tipagem aí. Não toma uma vez quatro pra nada, toma super efetivo de algumas coisas. Aí ele tem de habilidade K'nai, Tangled Feet e Big Packs. Nem pra ter uma habilidade útil, né? Na forma normal. Não tem, cara. Tipo, a cura-se dele não pode ser abaixada e ele ignora as mudanças de evasão do adversário. Mas aí, na Smogon, se você for usar ele, já não é permitido o golpe de evasão, então a habilidade serve de nada. O Tangled Feet, se ele... como é que é? Se a evasão... a evasão desse bicho é dobrada, se ele ficar confuso. Aí, tipo, você corre o risco de se bater, mas desviar do golpe do cara, então. Outra habilidade idiota. E o Big Packs não deixa que a defesa dele seja abaixada, tipo... Acho que das três é a mais ok pra você usar, mas as três são ruins. De base stats, 83 de HP. HP, ok, nada demais. As defesas, 75, 70, de mediano pra baixo. Bem... O ataque e o special attack. O ataque é 80 e o special attack 70. Ruim, ruim. E aí, se você vai ver outros pokémons que fazem o mesmo trabalho que eles, são maiores. Não precisa. A única coisa boa é a speed, é 101. Você tem um até bacana, porque você passa, inclusive, os pokémons de base 100, né? Por esse um pontinho aí. Isso seria interessante, mas é que os outros stats não acompanham. Aí você fica, mano... O bicho é inútil, tá ligado? Serve de nada. Tudo que você vai querer fazer com ele, tem pokémon que faz melhor, então não tem porquê você usar. Mas, caso você queira usar de qualquer maneira, você pode usar ele, ou choice specs, ou scarf, pelo lado especial, que eu acho que é um lado que talvez ele consiga fazer diferente, por exemplo, do Dodrio. Ou do Scyther, que é outro pokémon voador, que são pelo lado físico, né? Porque se você for usar esse bicho pelo lado físico, por conta do Brave Bird, do Double Edge, aí usa o Dodrio, caraique. O Dodrio é melhor. Porque senão não vale a pena, cara. Realmente não vale a pena. E defensivamente, mesmo que você invista, mano, no HP dele, em uma das defesas, mano, só se não tiver outra opção melhor, tá ligado? Aí você usa o Pidgeot, mas... Porque aí, por exemplo, nas gerações futuras, quando ele reaparecer, já vai ter o item lá que... Como é que é? O Heavy Duty Boots, que você pode entrar em Hazard e não é afetado, né? Então você vai poder entrar em Rocksmoot de boa, você vai poder dar Defog, ele tem Rooster, ele tem War Wind, ele pode dar Toxic, ele tem U-Turn. Então, assim, como suporte em tiers muito baixos, onde não tenha muita opção, talvez, tá ligado? Talvez. Mas ofensivamente não vale, tá ligado? Então, se for pra fazer ofensivo, pelo menos faça por um lado que talvez falte. E aí você usa um Pidgeot Choice Specs com Hurricane como step principal, mais forte, já que já não tem Space Attack, pelo menos usa um golpe que dá dano. Apesar que esse erra, né? Então, se vocês quiserem, dá pra trocar pelo Air Slash. Hitwave como golpe de fogo, o Covered pra acertar os pokémons metálicos. E o Turn pra iniciativa. E Sleep Talk pra você ter um pokémon pra entrar em Spore. Sleep Powder, algo da vida, tá ligado? Aí você entra, o cara tenta dar o Spore, você toma com o Pidgeot mesmo. E aí você pode usar o Sleep Talk no próximo turno. E aí talvez dá um Hurricane, por exemplo, num bicho de planta. Por exemplo, como é que era o nome daquele bicho fada lá da... Acho que ele não vai estar aqui, porque esse aqui é a sétima geração principal. Ele apareceu na oitava, né? Enfim, mas tem um bichinho de planta que ele parece o Among Us, só que é do tipo fada, né? Que ele é, se eu não me engano... Não, ele é de Sortil, acho que ele só apareceu em Sortil. Mas aí, por exemplo, que ele aparece em chairs baixa, aí eu poderia dar uma dessas, tá ligado? Ou em qualquer outra situação que o cara ponha pra dormir, aí você usa o Sleep Talk. Se não, você também tira o Sleep Talk e coloca outra coisa, mano. Mas, cara, não usa, mano. Pra que eu tô me explicando? Esse bicho dá pra usar, velho. O Pidgeot é triste, cara. Realmente triste, triste, triste. Você vai usar esse bicho quando não tiver outra opção de Pokémon ofensivo ou defensivo, voador e normal, mano. Porque realmente não vale a pena, tá ligado? Ele vai... Pokémon especial, velho. Porra, Articuno já bateu, mesmo que ele tome x4 pra pedra aqui, mano. Não usa um Articuno ofensivo especial, que é melhor. Quer físico? Porra, usa o Dodrio. Usa o Scyther. Quer especial? Usa o Oricorio. Mano, não tem porquê usar o Pidgeot, tá ligado? Quer defensivo? Usa o Altaria. Porra, usa o próprio Scyther, se quiser, mano. Porque o Scyther, pelo menos, tem Evil Light, Altaria aí, porra. Tem Roost, tipo, Dragão. Tipo, não tem porquê usar o bicho, tá ligado? Realmente não tem o porquê. Então, assim, resumindo. O Pidgeot é uma merda, mano. Mas se você quiser usar o Zalt, se pá, o melhor lado dele é o especial. Que, pelo menos, ele difere dos outros, velho. Mas é ruim. Pidgeot é ruim, pidgeot é ruim. O Pidgeot é normal, tá? Agora, se você desconsiderar o normal e pro milagre divino a Mega voltar, mano, aí a história muda. Mas vai dar água pro vinho, assim, muito rápido e muito forte e muito delícia e vai pro Mega Pidgeot, que é maravilhoso, mano. Esse é o Pidgeot que deu certo. Esse é o Pidgeot que o Ash pediu adeus e não abandonaria, velho. Não abandonaria, porque o bicho é bom, mano. O bicho é bom, tá ligado? Então, o Mega Pidgeot aí, lado ruim. É uma Mega, né? Você tem que usar aí a pedra da Mega Evolução. Você só pode dar Mega em um Pokémon no time. E aí, você teria que escolher o Mega Pidgeot como Mega do seu time, né? Esse é o lado ruim aí da coisa. O lado bom é que o bicho é da hora, cara. O bicho é bom pra cacete, tá ligado? Então, aí, o Mega Pidgeot, quando ele vira Mega, ele ganha o No Guard, que isso aqui é o sonho, mano. É o Dream, velho, pra quem não gosta de hacks, de errar golpe. Mano, o No Guard vai fazer com que ele não erre nenhum golpe, mas também não erre em golpes nele, né? Então, é uma espada aí de dois gumes. Mas o fato de você não errar golpe, isso aqui já muda as coisas num patamar, assim, vai pra outro nível, tá ligado? Porque você pode spamar Hurricane sem se preocupar em errar golpe, velho. Que porra de errar golpe eu não vou errar, velho. É No Guard essa porra. É Hurricane na cabeça do cara, velho. E é isso. É no sol, é na chuva, é onde você quiser, velho. Você vai dar Hurricane e isso aqui não vai errar. Isso é lindo. Lindo, 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 mano. Já começa por aí, tá ligado? E aí, o Pidgeot, ele continua com os status defensivos... Não, ele aumenta ainda, as duas defesas aumentam cinco pontinhos. Mas o Special Attack e a Speed, velho, crescem demais, 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 velho. Olha isso, quase dobra o Special Attack e aumenta 20 pontos da Speed, fazendo ele ficar muito rápido. Então, assim, um Mega Pidgeot é lindo, ofensivamente, tá ligado? Ele tem um bulk ok e ele ainda bate muito forte e rápido, velho. Então, isso é muito bom. No Guard, assim, ajuda demais. E aí, você vai poder dar Hurricane sem se preocupar em errar. Você vai poder dar Hit Wave sem se preocupar em errar. E o Turn pra ganhar a iniciativa e, como ele é rápido, você pode dar o Turn de boa. E o Roost aí, só pra você recuperar a vida. Até porque, como ele é o Mega Pidgeot, você não pode carregar outro item. Então, você, por exemplo, não poderia carregar um Heavy Duty Boots, que aí você entraria em Hazard sem se preocupar. Então, quando o Pidgeot entrar, ele vai entrar em Stealth Rock tomando dano. Então, o Roost aí é pra você recuperar essa vida que ele perder em Hazard, tá? Ou até mesmo se você estiver enfrentando alguém que não dê muito dano nele, aí você dá o Roost e tá de boa também. Então, essa é uma opção de set para o Mega Pidgeot. Tá um set ofensivão. Speed, Speast Ataque, porradaria no Hurricane, no Hit Wave e o Turn pra iniciativa e Roost pra curar. É o set, assim, mais padrãozão do Mega Pidgeot. E é o set lindo, lindo, lindo aí dele. Esse bicho maravilhoso. E aí tem um segundo set. Esse aqui é um pouquinho mais meme, né? Mais situacional. Esse aqui funciona na maioria das vezes no Mega Pidgeot. Esse aqui vai depender muito da situação. Mas esse set aqui é um set que você praticamente usa apenas o Hurricane como golpe, tá? É o Work Up que aumenta seu ataque, Speast Ataque. É porque ele não tem o Nest Plot da vida, por exemplo. Se ele tivesse o Nest Plot, é claro que estaria o Nest Plot aqui. Porque aí você aumentaria dois estágios do seu Speast Ataque. Mas como o Work Up é a única coisa que ele tem pra aumentar o Speast Ataque, por isso que tá o Work Up, tá? Então, aqui o objetivo é aumentar mesmo o seu Speast Ataque. Roost pra se curar. E o Refresh pra você se curar de Burn, Poison ou Paralyze, tá? Então é o set praticamente em torno de você setar com o Pidgeot e bater de Hurricane apenas, tá? Tá no máximo HP e mais speed. Speed pra você ter speed bastante pra você conseguir fazer as coisas. Se curar, se setar, tirar os stats aí negativos e poder atacar, né? Mas aí dependendo da situação, dependendo da onde você for jogar, caso ele volte, é claro. Aí você pode customizar isso, né? Deixar na speed o bastante pra passar a tier que ele tiver, por exemplo. E aí deixa o resto em defesa, Speast Defense. E no HP aí dá uma equilibrada nisso. Mas aqui é um set mais generalizado da coisa, da ideia da coisa, né? Então o HP é pra você ficar Bulky mesmo, independente do lado. Você vai ter um HP muito grande. Eu não sei se esse número é divisível por 4. Se for, aí você deixa ímpar só pra você poder entrar em Stealth Rock 4 vezes, tá? Deixa eu ver. 370 dividido por 4. Não é. Acho que esse número podia ficar de boa, né? Não ia afetar em nada. Ainda assim você sobreviveria, porque não é o número divisível por 4. Então tá tranquilo. E aí os últimos 4 pontos, pode ser aqui, pode ser aqui. Tanto faz, até no Special Attack poderia ser também, tá? Então a ideia do set é praticamente esse. Você dá o War Cup pra setar, Refresh pra se curar, Roost pra se curar e o Hurricane como seu único golpe pra atacar o adversário, tá? Aí tem a chance da confusão, fora o dano muito alto que você vai dar por conta do Special Attack boostado do Pidgeot depois do War Cup. Então essas são as duas ideias de set no Mega Pidgeot. O mais padrãozão, que é só porradaria e iniciativa no jogo. E esse aqui mais de setup, mas esse aqui é mais situacional, tá? Mas no Pidgeot, lindo, o Mega Pidgeot, no caso, é um Pidgeot normal, não use. Não tem porquê. Realmente não tem porquê, cara. Não tem porquê mesmo. É só se não existir outro Pokémon que faça essas mesmas coisas, né? Que pode dar defog, que pode se curar, que pode atacar. Só quando não existir. Se existir outro, usa o outro, porque provavelmente vai ser melhor que o Pidgeot. Pidgeot é ruim, né? O Mega Pidgeot é maravilhoso. E aí, de opções de golpes aí que o Pidgeot aprende. Primeiro de item, né? Aquele outro set lá do Pidgeotzinho normal, caso você queira usar Scarf ou o Choice Specs, tá? E aí, de golpes que tanto o Pidgeot normal quanto o Mega aprende. Agility, pra aumentar a Speed de dois estágios. Zero Slash, que é um golpe mais seguro. Principalmente pro Pidgeot normal, né? Pra não errar. O Mega Pidgeot não liga, então vai de Hurricane mesmo. Defog, pra limpar Hazard. Tail Wind, pra dobrar a Speed do povo. Substitute, de novo pra esconder atrás do Sub. Principalmente se você prever o cara saindo de campo. Toxic, pra envenenar o povo. Da sétima geração ele aprendia. Tomara que ele continue aprendendo nas próximas. Grow Wind, pra tirar o povo de campo. Hyper Beam. Esse para o Mega Pidgeot seria, assim... Um golpe pra você usar em Pokémons que você sabe que vão aguentar o Hurricane por pouco. Mas você sabe que se der o Hyper Beam, você mata, tá ligado? De primeira. Então é aquele golpe surpresa, assim, que vai dar muito dano no adversário e pode pegar ele desprevenido. Mas tem que tomar cuidado com o Hyper Beam. Embora não erre, né? Por conta do No Guard. Ele deixa você imóvel no próximo turno, né? Então você dá uma porrada e tem que aguentar no próximo ou sacrificar o Mega Pidgeot. Mas no Mega Pidgeot o Hyper Beam dá dano, viu, velho? Dá dano porque o Special Attack do bicho não é brincadeira. Ahn... Cadê? Então o Hyper Beam. E aí ele aprende o Rendance, essa é uma ideia. Caso por algum motivo você queira acertar o Adder com esse bicho, tá? Mas de resto... Aí só um monte de golpe físico que ele aprende. Aí você fica... Não tem outro Pokémon que faz isso. Pra que o Mega não vai querer ser físico? Tem os Hidden Power, mas como eu falei, eu não vou citar Hidden Power porque realmente era do jogo e eu duvido muito que voltem. A única coisa que eu queria que voltassem mesmo é o Pursuit, que o Pursuit é da hora. E aí o resto é resto, mano. Resta é resto desse bicho. Praticamente a nata da nata está aqui entre esses dois sets do Mega Pidgeot, né? É esse set mais padrãozão e esse set aqui de War Cup. Que poderia ser um Neste Plot, um Calm Mind da vida, mas infelizmente ele ainda não aprendeu. Quem sabe se o Mega Pidgeot voltar e quem sabe se eles ensinarem em próximas gerações. Mas o resumo da obra é esse. Mega Pidgeot aprovado, o Pidgeot normal não usem. Não usem porque não vale, cara. Realmente não vale. É tristeza total, absoluta. Realmente não tem o porquê você usar o Pidgeot normal e não usar outro Pokémon, tá ligado? Porque realmente, cara, Dodril se dá Sordidense, e ele tem Sordidense, né? É mais rápido, é mais forte. Usa físico Dodril. Quer usar especial, usa, por exemplo, Altária. Realmente não tem porquê, mano. Não tem. Fora que especial tem um monte de bicho que nem tá aqui na Sétima. Tem até na Oitava já outros que pode substituir. Então não vale, cara. Realmente não vale. A única coisa que vale mesmo do Pidgeot é a Mega, porque a Mega é linda, velho. É maravilhosa. Então caso ele volte, já tá aí pra vocês o Pidgeot. E se não voltar, é só aí a dica, mano. Não use, não precisa. E aí, pessoal, se vocês têm mais algum Sétimo útil no Pidgeot, deixem aí nos comentários, vamos conversar sobre esse bicho. Que, cara, o pior é que eu gostava muito dele no anime, velho. Mas competitivamente ele só me traz tristeza, assim. É só a Mega que me deixa apaixonado, porque a Mega é muito foda mesmo. Saudades das merdas. E pessoal, se vocês gostaram aí do vídeo, já deixa aquele like aqui embaixo, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais, virem membro do canal, caso tenham mais um Prime daquele Prime Game lá no canal roxinho. Compartilhe com os amiguinhos, veja com os amiguinhos. E lembre-se para não perder o conteúdo do vídeo no toparão.